Fala amigo da Barco Titã, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo No vídeo de hoje, bora ver os barcos que estão em montagem Então amigo da Barco Titã, me perdoe pelo meu áudio, mas eu tinha dois microfones, dois quebraram ontem Mas bora fazer o vídeo aqui, já está chegando novo, já pedi todo mês eu peço microfone, quebra E estamos aqui com essa V-Max que está em montagem, agora está no horário de almoço, então ela está aqui em montagem colocaram um forro bem bacana Vamos adentrar nela aqui, como é que está a parte de montagem dela Essa aqui é uma V-Max de 8 metros Ela tem esse teto aqui, ainda está coberto justamente para não cair poeira e sujeira porque aqui é um galpão, e sabe como é que é? E ali é a rodovia, então vem sujeira, está colocando aqui as tampas prendendo agora, falta a dobradiça vai tudo prender aqui a parte Dá bastante trabalho prender essas ferragens, tudo as tampas verificar se está tudo certinho Falta só agora arrebitar, o que a gente tem de arrebite é somente esse arrebite de repuxo que a gente tem, que é justamente para prender o piso e essas dobradiças o resto é soldado, porque se você quiser fazer uma manutenção, alguma coisa é bom estar arrebitado nessa que vai ter piso também tem um somzinho bem bacana aqui nessa aqui e olha só essa manete essa manete aqui é muito bacana ele é um 250 com a manete eletrônica não tem cabo só fazer assim, olha o mendinho aqui olha aqui tem essa vantagem de não ter cabo fica bem molinha mas tem uma desvantagem que se você não prestar atenção acontece isso aqui você está aqui vou aqui eu não gostei muito dessa pegada que eu vou ser bem sincero deve ser porque eu estou em pé mas você baixou o trim aqui você vai acelerar e sem querer você pode dar uma arrancada bem drástica mas tirando isso é bem bacana manetezinha nova bonitinha aqui coloca o estofamento intermediário tanque sempre o tanque fica aqui embaixo a pessoa pergunta tá Lucas, o tanque está aqui é assim que é o tanque preso as mangueiras de combustível sensor todo o tanque nosso vem com a boia já essa boia faz a marcação uma boia mecânica tanque todo soldadinho fixo preso tem anteparas embaixo e também tem meio que carpete embaixo justamente para evitar o tanque ficar trabalhando e esse 250 lindo e olha só que bacana ficou com essa esse detalhezinho aqui vocês vão ver o acabamento eu não vou tirar isso agora mas ele está com acabamento bem bonito foi passado o silicone lógico só para vocês verem aqui o detalhezinho brilhando aqui como vai ficar vai ficar show linda um espelhão aqui dentro logicamente aqui na frente ela é um pouco mais baixa por questão de aerodinâmica e aqui no meio ela é mais alta eu tenho 1,81 ela ficou numa altura que eu adorei se eu tiver 1,90m eu não consigo ficar até muito bem cara mas isso aqui não atrapalha a navegação e diferente de uma capota isso aqui não vai abaixar lógico isso aqui vai polir ainda mas isso aqui não abaixa então se for muito alto pode atrapalhar a navegação e aí não dá para mexer e aí vai ficar atrapalhando a vida inteira a sua navegação entendeu como assim atrapalhar a navegação o pessoal já me perguntou mais vezes é o seguinte quando mais alto tiver mais você vai sentir um efeito como eu posso dizer assim meio que de paraquedas parece que a capota segura o barco e também faz o barco elevar perder o contato com a água só que ele perde o contato com a água não da maneira que a gente quer ou seja ele não anda direito não navega direito por isso que não é bom aqui do lado a gente tem uma bem bacaninha aqui com 115 que já está no jeito aqui piso tudo certinho vai colocar o estofamento vai colocar o para-brisa de vidro está com vidrozão aqui essa aqui já vai pôr o vidro bem bacana aqui está com a direção mecânica mas não precisa de mais do que isso para um 115 ela é uma 6,5 engraçado que a irmã dela ali a irmãzinha dela de 8 metros e ela aqui bem bonitinha ambas vão ser 2 lembrando que a VMAX 2 é o nosso topo de linha que a gente tem padrão que aí pode ter outros modelos e olha aqui 115 HP deixa eu desligar esse ventilador aqui e está aqui o 115 HP um dos motores que eu mais gosto um dos melhores custo-benefício bem bonitão olha aqui a linha para o XS da Mercury é tudo bonito olha só convenhamos 250 é bonito 115 cara ei eu vou falar uma coisa para você eu sou muito fanboy do 115 da potência 115 não estou falando só o da Mercury não da potência 115 eu acho ele quase mais bonito que ele falar a verdade eu só queria que fosse uma coisa que isso aqui em vez do 1 fosse um 5 se fosse um 175 desse jeitinho aqui seria perfeito mas brincadeiras à parte já está aqui o barquinho todo bem bacana já está na sua montagem aqui vai colocar a segunda montagem estofamento e tudo para ver a hélice que eu escolhi para ele escolhi uma 21 está preula será que se ele rodar essa hélice meu amigo vai andar demais essa lanche aqui do lado está tudo coberto as lanchas justamente para não ficar sujando e também porque ela está com piso EVA mas essa aqui é aquela lancha do Brasilzão bem bonita estão pulindo por isso que ela está com a fita na lateral mas ela já está montadinha essa aqui do Brasil vou fazer o review dela vou só pôr a capota aqui vou fazer o review para vocês logo logo já está com o para-brisa está com os bancos no lugar está com o piso papelão embaixo justamente para não sujar o piso mas essa aqui essa aqui é bem bonita e lembrando essa é aquela pro americana já está o piso EVA top mas como eu vou fazer logo logo o review dela deixa para eu mostrar outra hora olha que bem bacana essa VMAX eu sei que vocês já viram o teste já viram o vídeo tudo dela aqui com o 115 mas agora que chegou o piso faz uns dias e aí eu estou mostrando aqui para vocês o piso colocou mais alguns acessórios ficou um tempinho aqui desde o vídeo está com o som mudou até os bancos em concha então a gente consegue até fazer esse diferencial às vezes para o cliente que em outros locais o pessoal não faz não muda não bota está pronto e tchau e tchau tem gente que é assim entendeu a gente até consegue botou piso botou os banquinhos bem bacana botou as bases de suporte e esse 115 top não sei se vocês viram já o teste mas ver o teste desse barco ficou muito show está com uma carretinha trucada dupla barquinho detalhezinho cinza carretinha foi cinza lembrando que cor de carreta também varia você não pode colocar uma cor qualquer na carreta porque a carreta ela tem documentação ela é provada de tudo então ela tem cores pré-determinadas igual o carro por que a Volkswagen não lança um carro rosa porque é pré-determinado entendeu as cores que eles conseguem para ter chassi tudo isso é atralado a chassi beleza ah e antes de você e eu peço para vocês também deixe um likezinho aí beleza nesse vídeo logo e a gente tem a abrilha de membros aí se você quiser me ajudar em ser membro por exemplo me ajudar a pagar esse outro microfone comprei um microfone mais top dessa vez toda vez eu tento comprar um mais top comprei um microfone top comprei extensor comprei um monte de coisa para melhorar o canalzão aqui até celular que novo tem a qualidade de vídeo melhor infelizmente as nossas iluminação aqui não é tão boa ajuda aí na área de membro vai aí aqui a gente tem os outros dois barcões é isso mesmo olha só os outros dois barcões já está montando esse aqui do lado esse aqui já está no jeito falta só o forro dele para começar a colocar as iluminárias dela já está com bastante coisa aqui olha o piso aqui embaixo também que vai ser fixado o pessoal está na parte da pintura aqui do lado por isso o barulho os dois estão com 250 V8 bem bacana 250 aqui parte interna dela eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês mas no último vídeo já tinha bastante coisa aqui ela já está muita coisa ligada vai só fechar o caixão que a gente disse colocar as baterias e tudo e passar para essa outra montagem aqui que aí é parte de vaso tanque que já vai ser outra parte o pessoal já está colocando o forro dela bem bacana aqui lógico vão dar acabamento detalhes estão só colocando aqui tirando as medidas olha fica na altura do forro só para vocês terem ideia olha aqui olha deixa eu ver o forro olha aqui olha a altura que está parte aqui também das esquadrias tudo no local já prendendo as esquadrias fixando impermeabilizando né silicone e tudo para não ter que entrar nada não abre entrar nada de água aqui as borrachas de acabamento borrachinha aqui que bota aqui para dar o acabamento tudo então o pessoal já está fazendo bastante coisa já está esse barco grande ele não tem uma instalação elétrica e outra instalação é tudo junto entendeu não tem tempo de fazer uma e outra então é as duas juntas aqui já fazendo forro e tudo vai ficar cara bem bonitinho parecendo quase uma casa mesmo né parecendo que está dentro de uma casa bora ver o outro ali aqui também está o outro barcão com 250 HP vamos adentrar nele aqui o rapaz está trabalhando colocando a parte esse aqui tem aquela polpa lançada olha só diferencial já está com o motor na polpa já mandei buscar os cabos dele legal desse 250 não sei se você já percebeu eu vou tirar aqui só de raiva o pessoal morre de raiva porque tem que cobrir para não sujar 250 ele tem essa vantagem aqui ó para você ter acesso essas coisas aqui ó de óleo colocar óleo no bloco e tal mostra algumas coisinhas aqui ó são 6.6 litros de óleo nesse monstruosão aqui bastante óleo que pega e aqui que a gente aperta e tira o capu graças a Deus o pessoal derrubou esse barulho aqui e está colocando aqui né parte da afiação passando os cabos aqui né porque o que dá muito trabalho é passar cabo passar o cabo já deixar as esperas no lugar e tudo direção logicamente a direção hidráulica está fixando aqui no local né lembrando 250 a linha V6 da Mercury para cima aquele é um V8 ou seja já é acima é necessário você está colocando direção hidráulica tá está fixando tudo aqui ó a manetezinha vai ser já fixada aqui no local fazendo primeiras furações que a gente sempre diz depois vai puxar o cabeamento aqui para dentro aqui colocar o cabeamento mangueira na direção hidráulica esse aqui já está com piso no local porque esse aqui vai ter piso EVA tá aqui é o local de destaque que aqui é onde é o tanque tá então essa parte do piso EVA a gente vai dar um jeito de fixar aqui e dê para retirar entendeu e aqui está aqui olha os cabos aqui ó o cabo de aceleração e o cabo de engrenagem para engrenar frente frente no tri-ré esse aqui é os cabos da Mercury tem que ser um cabo bem grande de 30 pés dá bastante trabalho achar esses cabos tem local que nem tem cabo desse tamanho então para montar um barco bem grande você já tem que prestar atenção nesse ponto também o tamanho dos cabos né aqui também tem um banheirinho bacana bacana onde vai ter o banheirinho aqui e tal lógico janelinha olha aqui ó meio que andando um fatorzinho tem bastante detalhe imagino tanto detalhe de solda detalhe de chapa tudo e aqui é cozinhazinha fazer aqui ó uma cozinha pegar aqui no ficou bom o negócio e tal bacana e tudo e se eu não me engano é aquele ali aquele ali a gente vai fazer uma caixa já para pôr o ar-condicionado e finalmente vai para a montagem também isso aqui eu já vou colocar no vídeo eu estou ansioso demais agora estou ansioso pelo meu barco finalmente vai para a montagem a gente vai levar ele lá para trás agora agora deu um espacinho começar a dar uns detalhezinhos para pintar e já começar a botar carpete essas coisas nele e eu lembrei cara lembrei eu mandei rapidinho pessoal cara bota o pino aí para eu colocar base alongador nesse barco onde é que eu vou pôr base alongador nesse barco entendeu e é isso esse aqui também logo logo já vai para a montagem botar o race olha a largura que ficou bichando ficou bonito hein essa sentinha race hein bem bacana aqui né nem adentrei eu já adentrei com ele mostrando aqui para vocês bom não sei nem se dá para entrar eu não sei nem se eu posso entrar aqui mas isso aqui ó tamanhozão da plataforma lembrando que o barco vai ser no jack então eu tenho isso tudo aqui de plataforma na pop de passo aqui eu tenho um dois três quatro quase cinco passos aqui que eu vou ter aqui e lá na frente deve ser a mesma coisa entendeu então fica bem bastante plataforma aqui como vai ser só três pessoas então parece que há três pessoas tranquilo aqui ninguém enchendo o saco de ninguém lembrando eu não gosto de barco grande não então vou lá e colocar aqui as coisas vou começar a colocar é como eu disse carpete carpetezinho montar tanque dela colocar ferragem dobradiça adiantar fazer uma montagem geral para ver se daqui a um tempinho né a temporada de pesca já vai começar eu acho que sabadão já vou pescar mas não nela né quero ver se daqui a um mês e pouquinho eu já posso ir nela sem atrasar o lado dos outros então esse vídeo que eu queria trazer para vocês vocês amigos da barco estão mostrando esses dois monstros aqui esses dois barcãos novamente me desculpa pelo meu áudio deu pau nos microfones deu muito problema esses dias tá para quem não viu teve conta fake que o pessoal criou nossa deu problema no microfone então está acontecendo tanta coisa isso fora fábrica entendeu coisa só com as redes sociais que aí dá muito trabalho mas a gente tem que todo dia levantar a cabeça agradecer levantar os braços agradecer para Deus e continuar na batalha então se você gostou desse vídeo deixa um like isso ajuda demais tá bom canalzão um abração para vocês vá com a mais forte e vá de titã